Em apenas três dias, a unidade de pronto atendimento aqui de Sorriso bateu o recorde de atendimento a pacientes com sintomas de problemas respiratórios no ano. Atualmente, 20 pacientes estão internados aqui na UPA, aguardando vaga em hospitais para internação. Dados da Secretaria de Saúde de Sorriso apontam que na segunda-feira foram 429 atendimentos, na terça-feira 388 e na quarta-feira 420 atendimentos. Para atender a grande demanda, foi ampliado o número de médicos na unidade. Colocamos seis médicos por período para não deixar ninguém sem atendimento. Além disso, temos 20 pessoas internadas ali no ambiente interno, 20 pessoas sendo cuidadas pela nossa equipe de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Que estão aguardando para ser transferidos para um hospital maior, um hospital de alta complexidade. Então, nós estamos com a UPA passando por um momento de pressão. Mas nós estamos preparados, como estivemos na pandemia, para atender toda a população. O secretário de Saúde, Luiz Fábio Marquioro, orienta os pacientes que estão com sintomas gripais, que não precisam de atendimento de urgência, que procurem as unidades de saúde dos bairros para evitar a superlotação da UPA, que possui como característica principal o atendimento de urgência e emergência. As pessoas precisam primeiro procurar o seu PSF, o seu posto de saúde. Lá tem médico, tem enfermeiro, tem medicação, enfim, tem tudo que precisa, por exemplo, para um sintoma respiratório. Não precisa ir para a UPA e ficar lá 3, 4 horas esperando, junto num tumulto de gente. Então, você pode ir no PSF do seu bairro, que o mesmo médico está lá atendendo você. Nós precisamos muito disso, porque desses 400 que eu falei, 250 são pessoas que não precisavam estar na UPA, podiam ir no PSF. Aí, por exemplo, chega um bombeiro por trás com uma vítima de acidente pela emergência, ele para para atender aquela vítima do acidente, porque o papel principal da UPA é salvar a vida, é tirar a dor. No início desta manhã, já era grande o número de pacientes que aguardava atendimento na UPA, principalmente crianças que ficam mais fragilizadas com doenças respiratórias que acabam evoluindo mais rapidamente. Nesta quinta-feira, cinco crianças estão internadas na UPA com quadro de pneumonia.